Hoje eu não tenho horas pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo, só quero beber Hoje eu vou sair pra rua sem saber pra onde Hoje eu não tô pra ninguém, eu só quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Estou morrendo de saudade querendo te ver Só não desliga o celular pra não dar na cara E não vão saber que eu estou na farra Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga na casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou ficar É muito tarde, a chuva desabou Liga lá em casa, conte uma história, fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Eu estou de fogo e o meu carro quebrou Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Estou morrendo de saudade querendo te ver Só não desliga o celular pra não dar na cara E não vão saber que eu estou na farra Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga na casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou ficar É muito tarde, a chuva desabou Liga lá em casa, conte uma história, fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que eu estou de fogo e o meu carro quebrou Fala que num hotel eu vou ficar